Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Medinete Club 3, Double Edition Remix Estamos de Hammer H3T de novo aqui em Atlanta para dar continuidade na nossa brincadeira aqui que agora vai ser Sub Trucks Only O Club Race de SUV, então a gente tá com 50% do progresso completado nas cidades e no total 60% que envolve Tóquio e todas essas cidades aqui E 300 mil de grana, tá? Dito isso, já selecionei uma aqui que vale bastante dinheiro, essa é de 3 e 400 Tem 3 aqui, acho que se eu não me engano são 5 ou 6 eventos Eu acredito que seja 5 se pá E assim, vídeo passado a gente também usou esse veículo E por incrível que pareça, foi bem tranquilo até, né? Fiquei de cara E vamos ver agora, apesar que no Club Race de SUV O bagulho fica mais igual Fiquei igual no Lamont ali, uma parte, né? Nem Cayenne dá Dá tanto sufoco assim, digamos Não dá tanto medo no caso E mano, eu vou lembrando vocês pra dar uma passada na descrição do vídeo Onde tem as minhas redes sociais E onde eu faço live na Twitch É tudo num link só Só clicar lá Aí tu vai ver tudo lá E vamos Nelson Pra ela é que não tem Cayenne, né? Mas Tem Tem, tem uma Cayenne Cayenne acompanha, né? E a H3T, ela tá andando bem, velho Tá andando bem Ela não tem aceleração, né? Mas ela tem top speed Querendo ou não, isso é muito bom E a performance tá level 2 já também Que é maravilhoso também Pode entrar aqui já, né? Tipo, ela tem top speed E tem um pouco de handling Que era na não Aí meio que, né? Precisa manter Nossa É Precisa manter na 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 experiência, digamos Não deu errado Vamos ver O cara se deu mole, né? Porra Levei a Cayenne junto Caraca, velho Deu bom pra caceta agora, né? Nada como uma volta após a outra, né? Tá Tá bom, velho Vamos na moral, né, cara? Não vou comemorar cedo, não Vou com um cara ali já Vou dar a brecha, né, cara? Não vou dar a brecha, não, cara Mas O poderzinho que eu consegui Com a pancada lá Resolveu o problema Ó 6 de 15 3 de 400 de grana Vamos ver se eu viamentar Mais essa grana, né? Tá liberando peça Pra SUV também E vamos ver se vai aumentar Olha só, velho 5 mil Caramba, mano Mano, essa série aqui Ela já está acabando, velho Mais uns Cara Não vou saber contar Mas Não falta muito, não, velho Detroit tem Street Racers Se eu não me engano E E os Club Race Tem menos corridas Alguns tem menos corridas Que os outros Então Aí Tipo É Vou botar mais uns 12 vídeos aí Uns 12 vídeos talvez Tirando Atlanta, né? Atlanta aqui vai dar uns 3 vídeos talvez Porque tem Esse Club Race E o de Sportback O de Sportback E o de O de O de Sportback É O de Sportback E o Roy Na verdade, né? Faltar mais 2 Esse aqui vai faltar 3 Esse aqui já está sendo gravado Então E eu queria entender O que aconteceu ali, velho Ó Nossa O K&N está meio louco Aqui Meu, não Está bem doido Na moral aí, meu Ai, ai, ai As cagadas As cagadas Tem que ter saltado ali, velho Tem que fazer o mais fácil, né? Vamos com calma aqui, velho Agora Na verdade, eu não seria com calma a palavra certa E sim a tensão Tomar cuidado Fiquei com calma e meio embaçado Só falo mesmo Boa E sim, cara Agora já está meio caminhandado Já Agora sim Agora está 100% concluído Maravilha Não dá nem para comemorar antes, velho É meio cabuloso Bom É Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Que eu ia falar Que pode ser que seja 4 eventos aqui Mas eu acho que era o de Musco O de Musco a gente já fez, né? É verdade O de Musco a gente já fez Eu não lembro o quanto se deu Quantas feiras foram feitas Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver o que vai dar, velho A ideia é Fazer um evento por vídeo agora É Meio assim, cara Como vai ter vídeo todo dia Tipo, até Estar uma ignorada no tempo Assim, até às vezes É, ajuda bastante Para mim gravar Eu digo assim Se o vídeo tiver uns 10 minutos Digamos Que é difícil, né? Esse aqui não vai ter 10 minutos só Vai ter mais Nesse caso Viesse a ter, né? Aí Pera Virei de boa Já que a 3T É aquele silveio Que tu não pode dar uma Tu não pode ignorar ele, velho Ele é bom Casos da versão remix Eles são interessantes A verdade é essa Ele sempre sombou em alguma coisa Esse aqui é a aceleração dele Não é ruim não, cara Aquela barra de força lá De aceleração Parece um lixo, né? Mas não é não, velho O ponteiro sobe rápido Até A barra de força Ela engana, né? Engana demais Bom, eu vi gente dando dica aí De usar a moto lá em Detroit, né? E lá em Detroit, na verdade A gente já vai começar a fazer Aquilo race de sport bikes Então não vai Não vai ter como Pegar um classe A Uma moto diferente Só vai ter que ser A pro Smartmeel mesmo Fazer o quê? Gente querendo que eu pegasse Outra moto classe A e tal Mas não tem como O cara vindo, velho Ele acha que eu não vi no mapa Ele chegando ali, né? Só na maciota, né? Aham, deve ser Vamos ver A bola lá Então tem Essa é a nona de 15 Eu não parei no de Musco, velho É verdade Mas esse aqui vai dar pra ter uma ideia Se é esse aqui ou é de Musco Que tem mais eventos Isso é Essa questão, né? Nossa, se você meta aqui Só a Cayenne, então Só a Cayenne bolada Tem que ter aquele cuidado Que eu sabia Que é meio Meio complicado até O cara vai decorando o caminho, né? Mas Perigo aí Ai, ai, ai Nossa, mano Quase que eu perco Quase, cara Vamos ver se esse aqui é 9 Ou é 10 Ah, então são 10 Então vai faltar 5 Ah, Corrida do Drede Mano, 5 mil valendo as corridas já Caramba Corrida do Dressa aqui Turkey Raze Então são 10 eventos, cara O de Musco Que eu fiz 4 aqui em Atlanta, então É o de Musco Que eu comecei fazendo Foi na época que eu tava fazendo Um vídeo maior ainda, sabe? Ai meio que eu fiz Musco Car E eu acho que eu fiz algum outro oponente Ali que eu não tô lembrava Junto Mas faz um tempinho que era não Faz umas duas semanas, talvez Tá Doado, hein, cara Porque eu deixei perfil 1 Ficou bom, hein, cara Doado de Hanacola Meu senhor O policial já tá como Empala, né Meu senhor Esse empala de Atlanta Da policial andar bem pra caramba Acho que ele pega 250 milhas Se eu não me engano Forte, cara Resumindo Ah, legal Ainda bem que eu não tinha Ninguém perto de mim aqui Meu Se não Já era, velho Tá maluco Que palhaçada, velho Ó, beleza Ganhamos É que foi bem tranquilo, né Clube Race de SUV E de Luxury Eles não tem Aquele caô todo Assim de Meu Vou sofrer muito Não É É bem trancável Até, cara É, tem piores, né Tem piores E, cara Então, aí, ó Vídeozinho Começou a chover agora Inclusive, mano E assim, cara O próximo vídeo Vai ser Vai ser o Club Race, né De Sport Bikes E Mais a linha ainda Vai ser o Roy O Roy são três eventos O do Roy Eu acredito que eu vou fazer Com o Classe B lá Aquele Charger Charger SRT8 Contra um Charger RT Fiquei interessante E o Club Race de Sport Bikes A gente vai fazer de moto, né Inclusive e tal Então, essa é a ideia, né Eu quero fazer o Club Race Antes de enfrentar o Street Racer, né Porque daí faz mais sentido e tal E, mano Hummer H3T Deu conta? É, engraçado se não daria, né Porque no vídeo passado Foi bem mais intenso E deu conta, né E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza, falou E até mais